No universo de Avatar temos personagens com incríveis capacidades de dobra, como, por exemplo, os Dominadores de Fogo, que sempre demonstram um potencial destrutivo imenso em suas habilidades de combate, podendo destruir áreas inteiras, como grandes florestas, caso não controlem seu poder. Além disso, eles têm subdobras incríveis, como combustão e raio. Mas acredito que nenhuma dobra seja mais brutal e indefensável do que a dobra de sangue, a subdobra da dobra de água. Vocês pediram muito por esse vídeo, então hoje eu trago um vídeo explicando tudo sobre a dobra de sangue. Não se esqueça de deixar a senhora aqui embaixo e fortalecer o canal nos comentários dizendo a palavra Simba. Qualquer encaixamento ajuda muito. Tudo dito, bora para o vídeo! Por que não antes de falarmos da dobra de sangue, não falamos um pouco da dobra de água para contextualizar? A dobra de água é uma forma de dobra elemental, que confere aos praticantes a capacidade de manipular água em todas as suas formas e estados, seja líquido, sólido ou gasoso. Essa habilidade é predominante entre os povos da tribo da água, que se dividem em tribos do sul, do norte e da menos conhecida tribo do pântano nebuloso, bem como entre os habitantes da República Unida. Cada grupo possui seu próprio estilo distinto de dobra, moldado pela cultura e tradições únicas da sua sociedade. Um aspecto fundamental da dobra de água é a associação com a lua. Considerada a fonte primordial do poder dos dobradores, a observação das marés e movimentos oceânicos induzidos pela lua foi o ponto de partida para os primeiros dobradores de água, que aprenderam a arte de imitar estes padrões naturais. Agora vamos falar da dobra de sangue. A dobra de sangue é a habilidade especializada em uma variante rara da dobra de água, que permite a um dobrador de água extremamente avançado tomar controle e manipular os fluidos corporais do organismo de outra pessoa, permitindo que o dobrador mova os músculos do indivíduo. Essa técnica é considerada o nível mais alto de dobragem de água, bem como a mais sombria, poderosa e temida de todas as técnicas de dobragem, sendo a única arte conhecida por colocar em perigo o estado mental do usuário. Agora que falamos da dobra de sangue, vamos falar um pouco da sua origem. Depois de ser capturada durante um dos ataques da Nação do Fogo, com o objetivo de enfraquecer a tribo da Água do Sul, Hama, juntamente com seus companheiros dobradores de água, foi enviada para uma prisão de segurança máxima na Nação do Fogo, projetada especificamente para deter dobradores de água. Lá, os guardas tinham cautela para não oferecer aos prisioneiros qualquer forma de substância dobrável, que pudessem utilizar para fazer uma retaliação, chegando ao ponto de acorrentar os membros dos prisioneiros antes que eles fossem permitidos de beber, e usando uma retribuição cruel diante a qualquer sinal de resistência. Apesar da impotência que enfrentava enquanto estava presa, Hama conseguiu sentir o enriquecimento proporcionado pela lua cheia. Ela começou a elaborar um plano que levaria a sua fuga, e eventualmente percebeu que os ratos correndo ao redor da sua jaula estavam cheios de água dobrável. Com a chegada da próxima lua cheia, Hama tentou controlar os fluidos dentro de uma das criaturas, e teve sucesso, realizando com sucesso a dobra de sangue pela primeira vez. Nos meses seguintes, aprimorada pela lua cheia, ela continuou desenvolvendo a técnica, dominando a ponto de controlar efetivamente o movimento de uma horda inteira de ratos. Durante a próxima lua cheia, Hama usou a dobra de sangue para controlar um guarda que passava, obrigando-o a abrir a sua jaula e permitir que ela escapasse. Hama caminhou livremente pela primeira vez em muitos anos, e eventualmente se instalou numa vila próxima à periferia da prisão. A dobra de sangue, até o momento da obra, teria apenas 5 usuários, o que é um número considerável se comparado à dobra de lava, que teria apenas 3 usuários na avatar. O primeiro usuário dela foi Hama, que foi a inventora da técnica da dobra de sangue, e Hama ensinou Katara antes da mesma derrotá-la. Anos depois, Yakune aprendeu de alguma forma essa técnica, e mais, ele foi o primeiro mostrado a conseguir utilizar essa técnica fora da lua cheia, talvez sendo uma característica de família, como ele mesmo disse. O outro usuário foi Tarlok, o filho mais novo de Yakune, que aprendeu com seu pai junto ao seu irmão. E o membro mais conhecido da dobra de sangue é Amon, um dos principais vilões da lenda de Korra, que tinha a incrível capacidade de retirar a dobra de uma pessoa apenas utilizando a dobra de sangue. Não se sabe exatamente como ele fazia isso, mas uma teoria é que ele conseguia bloquear o chute da pessoa utilizando sangue, assim tirando sua dobra quase que permanentemente. A dobra de sangue geralmente requer a presença da lua cheia para ser realizada, pois precisa de um aumento da precisão e poder do que a dobra convencional. Tarlok e Amon foram os únicos capazes de dobrar sangue sem utilizar da lua cheia. Os efeitos da dobra de sangue podem ser resistidos por dobraturas de água habilidosos, visto quando Katara se libertou do controle de rama, e Tarlok falhou ao tentar dominar o sangue de Amon. Além disso, o avatar pode anular instantaneamente a dobra de sangue, através do estado avatar, como Wang fez com Yakune. A técnica tem suas limitações, exigindo movimentos bruscos para atingir o controle total, e só pode interromper caminhos de xia ativos, não bloqueando os que não foram ativados, como foi o caso de Amon e Korra, já que Amon despertou a dobra de ar de Korra. Por fim, os efeitos da dobra de sangue não são permanentes, e podem ser revertidos pela dobra de energia, restaurando a conexão do dobrador com seu elemento. Apesar do seu poder, a dobra de sangue é uma habilidade complexa e restrita, com complicações tanto físicas quanto morais para aqueles que a utilizam, além de ser considerada crime no mundo de avatar. Agora, respondendo a pergunta do título, por que a dobra de sangue é a mais brutal? Eu considero ela a mais brutal pelo fato de não ter quase nenhum meio de conseguir defender a mesma. A dobra de sangue pode ser usada durante a lua cheia, e talvez até sem a lua cheia se você se dedicar muito. Uma dobra onde o inimigo não tem quase nenhuma chance de defesa ou resistir é extremamente brutal, poucos se mostraram conseguindo resistir essa dobra, como Mako e Korra, com muito esforço. Então a dobra de sangue não pode ser nem um pouco subestimada por ninguém. A dobra de sangue realmente é uma habilidade incrível, e que eu gostaria que fosse mais mostrada em Avatar. Quem sabe a gente vai ver um pouco mais na próxima temporada de Avatar, já que está vindo um novo Avatar por aí. Bom, e aí, vocês gostaram do vídeo? Se sim, deixa o like aí embaixo para fortalecer o canal, e não se esqueça de deixar nos comentários a palavra Simba, isso ajuda bastante o canal a crescer mais e mais. Tudo dito, até a próxima!